Mais uma vez aqui pessoal, eu Anderson Eduardo, estou fazendo um arranjo aqui para o meu brother Henrique No hino 577 da Arpa Cristã, em fervente oração, é uma brincadeira aqui, a gente está aqui tá Com a KMPK 88 e o Macbook, falando alto aqui, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí Quem está brincando, não é para aí não galera Amém 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 Amém. Amém. Amém.